Música Boas pessoal, aqui o Falofumones e sempre vim-nos a mais um episódio de A LENDA de Nottes Estamos aqui para continuar a nossa aventura e nós estamos no topo de Aldor, da torre de Aldor Muitos queriam ver o que é que isto tinha e tem aqui vários portais para o The Hand Ou pelo menos um pedaço, isto parece algum tipo de ritual Não interessa, vamos falar para o Aldor Eu queria só aproveitar para dizer que vai ser um pouco diferente este vídeo Portanto fica aqui esta pergunta Quem quer um vídeo sem cortes? Ganharam! Portanto vai ser um vídeo sem cortes Esta entrada foi tão impressionante Uh, horror Oh, ok, esta aqui uma orb da terra que eu não apanhei, ele devia ter-me dado quando eu derrotei o mago da terra ou da areia Não sei bem Mas para quem não se lembra no último episódio conseguimos a máscara e o diamante amaldiçoado E conseguimos lutar contra o irmão de Aldor ou o mago da terra E eu vou falar contra ele Bem-vindo de volta Eu não te... Espera, eu não me lembro da voz Bem-vindo de volta Eu não tenho dúvida que o rei está prisioneiro do feiticeiro de fogo Vamos observar através do telescópio e ver onde é que ele pode estar Ok, faz sentido, lava Ele está naquele vulcão gigante a nordeste Eu não sei dizer qual é a coordenada Por isso eu evento coisas Ok, vamos verificar rapidamente o meu livro para algumas receitas Ok Ok, aqui tenho elas Nós precisamos de um coração de fogo e de um cristal brilhante Tu podes encontrar dentro de uma caverna enorme o coração de fogo Mas tem cuidado Muitos aventureiros morreram à procura dele E nós conseguimos também E nós conseguimos o cristal brilhante do meu amigo Bill Que no meio normal Bill, Bill, Bill Na área de mineração Bem, é bom experimentar Ok Nós temos que ir até ao vulcão Portanto, vamos até lá É mais fácil rapidamente eu fazer isto Eu tinha no entanto que andar até à cidade principal Isso não é muito interessante Portanto Bem Ok Cidadão Sai daqui Eu queria roubar Só uma vez Nós precisamos no entanto de uma armadura nova e de uma espada nova Portanto Vamos fazer isto mesmo Eu já tenho uma habilidade nova Só que eu não posso utilizar Porque os Fenorinhos disseram E muito bem Muito obrigado Fenorinhos Vocês são Fera Não sou eu São vocês Vocês são fera Que nós precisamos mais de mana Yep Portanto nós não conseguimos utilizar direito Ok Vamos aqui buscar uma armadura nova Eu devia Devia derreter minérios Era mais barato Mas eu não quero saber Já posso utilizar este Ok Vamos ficar todos cheios de titânio Eu podia comprar diamante Provavelmente Mas vamos apostar neste Por agora Ok Nice Vamos só trocar aqui rapidamente Eu já tenho muito pouco espaço no inventário Para dizer verdade Portanto Ah Eu não gosto nada disso Ok Aproveitar para dizer que se vocês não quiserem Eu vou guardar aqui os ítems A armadura Eu espero que não se vá embora Mas se vocês acharem alguma parte da série Chata Vocês passem na frente Se bem que Isto nunca é chato Yep Tudo verdades Ok Isto vou deixar Isto também Isto vou vender Isto não posso vender E está tudo Ok E vamos só comprar aqui uma espada também Eu vou tentar comprar a espada diamante Platino Yeah Eu preciso de nível 30 Ok Afinal não vamos usar a espada diamante Nível 20 Ok Podemos utilizar Nice Portanto É isso mesmo Vamos dar-o fora daqui pessoal Vamos para a área do vulcão Ok Estamos agora na área do vulcão E temos que falar com o Bill Bill Bell Onde é que está o Bill? Está ali uma pessoa Oi Bill É o Bill É o Bill Parece Ah Pareciam esqueletos daqui Ok Pareciam daqueles Monstros feios Temos que inventar uma voz para o Bill Olá Estranho O que queres da nossa mina? Já não sei fazer voz São todas iguais Eu estava apenas a perguntar Se vocês conseguiam-me dar um cristal Ah Não Gosto eu Ok Eu estava só a perguntar Se vocês conseguiam-me dar um cristal O Aldor enviou-me para aqui E eu precisava mesmo De um desses cristais brilhantes Bem meu amigo Não vai ser assim tão fácil Encontrar um Eu tenho olhos disléxicos Não tenho nada São cristais muito raros Eu não posso dar um assim do nada Eles são muito Muito caros Mas se tu fizesse um pequeno favor por mim Eu podia dar-te Eu preciso que tu deixes cabo daqueles monstros Que estão por aí Se consegueses matar algumas aranhas de fogo Alguns blazes E alguns zombies de lava Eu vou dar-te os meus cristais Ok Temos que matar Aranhas de fogo Zombies de lava E blazes Ok Agora só temos que encontrar isso É provável que nesta parte eu tenha que cortar Mas eu prometi que não ia Portanto vamos tentar encontrar Mas é Eu acho que tenho que inventar uma voz estranha Deem sugestões Uma voz assim mais Uma voz mais Suave Uma voz mais Grossa Eu não sei Eu tenho que inventar uma voz interessante Se vocês tiverem ideias De vozes de personagens Por exemplo Vocês querem que eu tente imitar Digam Nos comentários Eu estou curioso Não Ok Isto é o pig zombie Não é isto Podia ter outro nome Nunca se sabe Vamos só aqui ver em baixo Hum Eu acho que isto vai ser bem complicado Na realidade Talvez só de noite Talvez só apareçam mesmo Quando está Completamente escuro Façam spawn Que épico Isto é épico Isto é lindo Gostei bastante Aquela Aquela Diferenciação Entre a lava Entre a Relva A parte verde E o netherrack Sei lá Nem sei Que tipo Digitamente é aquele Ok É não estou a ver nenhum Eu acho que podia ficar aqui A noite toda E não ia encontrar nenhum Lá em cima Talvez tenha Alguma coisa Para que o feronástico Oh Aqui não vai dar muito bem Conseguimos É mas eu acho Está a ficar escuro Pelo menos Vamos tentar subir Oh a lava está a descer E o vulcão Está a entrar em erupção Isto é uma erupção Vulcânica Ok Vamos tentar procurar Aqui em cima Se não tiver Eu acho Eu não sei Será que tem aqui Alguma dica NPCs desaparecidos Não é bem isso Problemas com a história Fireboss Farol Desapareceu Boss d'água Não Não está aqui nada Portanto Temos que procurar Mesmo Queremos ficar em cima É bom que tenha Se não tiver Vou cortar Uh Tem muita lava Eu queria umas botas Para andar dentro de lava Ou então Fire protection Está ali um Blaze Nice Yeah Finalmente Ok E agora temos que passar Até ao outro lado Como é que eu vou fazer isto Anda cá Blaze Como é que eu posso Atreir-lo até cá Ok Vou tentar o salto Eu vou falhar Mas vou tentar andar rápido Até ao outro lado Ah Rápido Ok Apaga-te Descese-me Ok Ele vai me empurrar Feroninhos agarrem a minha mão Senão eu vou cair daqui Estou verde E tu ardei Ok Vamos tentar matar o Blaze Ok Ele não dropou nada Faltam matar 10 Ok Vou ter que cortar mesmo Desculpa Feroninhos Mas vamos dar aqui um pequeno corte Eu prometo Uma aranha gigante Nice Vamos só ali ver rápido Será esta a aranha É enorme Não Uma aranha de fogo verde E é de fogo Que é isto E deita partículas de fogo Coisa mais assustadoramente Assustador Eles Os criadores do mod Eles sabiam que eu ia jogar Mas é isso pessoal Vamos procurar os restantes Os restantes monstros Eu vou tentar matar todos Ou quase todos E já voltamos E finalmente pessoal Só falta este Lava zombie Para conseguirmos Acabar O desafio Morre 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 Yeah E acho que está Tudo Eu penso Portanto vamos voltar agora Para falar com o Bill E ver o que é que ele tem Para nos dizer Eu queria no entanto dizer Que infelizmente Eu tenho que fazer cortes Mas Porque é muito melhor Digamos assim Se eu tivesse que mostrar Tudo aquilo que eu faço Ou seja Matar as aranhas de fogo Matar os lava zombies E também os blazes Eu demorava dois Ou três episódios Só fazer isso E acho que ninguém Gostava de me ver Só fazer isso Portanto Vamos voltar rapidamente Até ao Bill Eu acho que é mais rápido Eu não gosto de fazer isso Mas é muito Mais fácil Ok Nice Agora vamos ali E teletransportamos Até ao Vulcano Oh Vulcão enorme Ok Vamos ver o que é que nós temos que fazer agora Uh Uh Ok Está ali o Bill Está ali o Bill Vamos falar com ele E vamos ver se ele nos dá O cristal brilhante Que é a primeira peça Que nós precisamos Ok Obrigado Já não lembro de a voz Eu esqueci Foste uma ótima ajuda Eu tive uma hora e meia Ou duas horas A conseguir procurar os itens Daí dar 3 ou 4 episódios Se eu tivesse gravado tudo E eu até me esqueci Da voz da personagem Obrigado por ajudar-nos Aqui Toma o teu cristal brilhante Nice Agora temos que localizar A dungeon de fogo Perto da mina Eu acho que isto é fácil Porque eu sei onde é que está Vamos tentar rápido ir para lá E ver se encontramos A outra coisa Que é O coração de fogo Ou o coração de chama Acho que o coração de fogo Fica melhor É o Braveheart De fogo E é aqui Este cratero enorme Que eu não consegui entrar E agora já deve Dar Já consigo entrar Ok Vamos tentar descer Sem morrer Sem morrer Au Au Ok Kau panga Nice Parece ser aqui Parece ser isto mesmo Eu há pouco Eu tentei entrar Neste área Neste buraco E não funcionou Portanto Agora vai dar E muitos fenônicos Que queriam que eu fizesse Uma série de parkour Têm parkour Até na lenda De notas Portanto Não se preocupem Mas eu hei de voltar A fazer uma série de parkour Apenas Eu estou com saudades Ok Parkour fenonástico Tum 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 Uh Tum tum Não Falhei Parkour fenonástico Nunca falha Só deixa ser errado Igual a Chuck Norris Só se deixa falhar É mais isso Ok Parque isso Parque isso Eu testo Ah Ok Ok Vamos por aqui Rápido Oh Eu não falho Duas vezes Oh Ok Eu não vou cair Duas vezes no fogo É mais isso Na lava Ok Vamos tentar Saltar aqui E agora Aqui Yeah Yeah Ok Eu detesto Lava Eu detesto aqueles parkour Que são Extremamente difíceis E depois por baixo Para nós não nos conseguirmos salvar De forma nenhuma Tem lava Ou seja Ou fazes parkour fenonástico Ou então Morres Oh Um boss O Lord Fogo É invisível Por que ele está invisível Eu não sei Mas vou matá-lo Parece uma Daquelas almas Onde é que Seu Lord Morre 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 Isto está a ser fácil demais Fácil demais E golpe final Foi estela transportado Para fora da cave Da caverna E agora E agora Temos que voltar A Haldor Portanto Vamos até lá Mas Nós vamos ficar por aqui Pessoal Eu não quero Uh Ele deu aqui o rubi Oh A podpele Espera Glowing crystal O cristal brilhante Portanto No próximo episódio Nós vamos voltar A Haldor E provavelmente Vamos encontrar Uma pessoa Que nós gostamos bastante Mas Vocês vão ter que assistir O próximo episódio Porque Se não Não vão saber Mas é isso Muito obrigado Pela vossa companhia Se quiserem apoiar Não esqueçam De clicar no gostei E adicionar Aos favoritos Eu prometo Que o próximo episódio Vem muito em breve Um abraço E Até à próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho